Léo, eu tô fazendo a lição e você tá me atrapalhando É que eu queria ir no banheiro e a vovó não sai de lá Ela acabou de entrar Mas eu preciso sair, eu quero tomar um banho Vou pra casa da Lara fazer o trabalho de grupo Ué, você não disse que iam se reunir aqui? Não, aqui só tem a cozinha pra gente usar A vovó dorme de tarde e ocupa o quarto Você fica estudando na sala E o papai liga pros clientes do quarto dele Não dá É, desde que a vovó veio morar aqui As coisas ficaram difíceis Ela usa uma pomada pras pernas que tem um cheiro O quarto fica fedendo Eu não consigo dormir Três no quarto já é demais mesmo, mas... Vocês aceitam tudo Você tá muito chata, Léo E resolver como? Só dizer não Tá bom Dizer não E resolver como? Sei lá, lugares bonitos Lugares pra gente te dar de morar Lugares desses tipos não existem Não são bonitos Existem sim Papai, diz que são caros E a mamãe deixou que a vovó vinha morar aqui com a gente Ah, tá vendo? Existem, mas são caros Tá, e resolver como então? Ah, tá, tá, quer saber? Deixa a vovó lá no banheiro E aí 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 E aí